Tudo bom pessoal do youtube, meu nome é Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza E hoje vou trazer um tipo de estaquique que é muito fácil Algumas pessoas já até conhecem, outras as vezes não Que é a estaquia do café, da planta do café Então é uma forma muito fácil e prática de enraizar essa estaquia Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo O que nós vamos precisar é de um galho herbáceo Com crescimento vegetativo bastante vigoroso Como esse galho aqui, algumas folhas eu até cortei para adiantar o vídeo Então aqui são as raízes da estaca do café Deixa eu arrancar essa terra aqui para mostrar para vocês melhor Deixa eu puxar a terra aqui para mostrar as raízes melhor A terra secou aqui Aqui como vocês podem ver, a raiz da estaca do café Saindo aqui, da estaquia totalmente arraizada Aqui como vocês podem ver, duas folhas nove O broto soltando ali um do lado e mais dois embaixo Então eu estou mostrando para vocês o passo a passo de como se faz Vamos lá para o vídeo Aqui pessoal, nós vamos estar arrancando essas folhas aqui E deixar somente essas duas folhas aqui em cima Então vamos arrancar aqui 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 E aqui né pessoal Como estamos aqui, arrancando E essa folha aqui, nós iremos cortá-la ao meio Vou cortar aqui rapidinho, mais ou menos para vocês verem Vai ficar assim, nessa forma aqui Aqui nós vamos precisar desse hormônio enraizador Que é o ácido endobutírico 4.000 ppm Vocês vão pegar e vão afundar aqui nessa ponta Pessoal, esse ácido aqui ele vende do Mercado Livre Tem um vídeo onde eu deixei na descrição do vídeo o like Para comprar esse ácido endobutírico 4.000 ppm É um vendedor de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Depois de ter envolvido essa pontinha aqui Nós vamos precisar desse substrato aqui Que é a areia de construção Com esterro de gado A areia de construção é para deixar a terra mais drenante E o esterro de gado é para deixar a terra mais o que? Úmida Para estar umedecendo essa terra Então pessoal Aí depois de mais ou menos 17 a 20, 25 dias Essa estaca vai começar a enraizar Outro fator bastante importante que vocês precisam saber É de estar aguando essa estaca todo dia E deixar ela sempre na sombra Dentro do local na sua casa Onde pegue pouca luz Porque essa estaca aqui é o estaca o que? Mais fácil de ser enraizada Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve em meu canal Compartilhe Dê um joinha e um like Como gostei Para que o canal possa estar crescendo Para que eu possa estar trazendo mais vídeos para vocês Aqui pessoal É a estaca totalmente enraizada Do café Esse café Esse pé de café aqui Ele demora Vai demorar aí 8 meses 1 ano Ele vai começar a produzir café Muito obrigado a todos aí Que estão assistindo meu vídeo Obrigado 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 Obrigado.